Olá pessoal, vou passar para vocês como fazer uma árvore de Natal com flores, assim, né? Então, nós precisamos, esse tamanho aqui, é essa daqui, 15 centímetros, nós precisamos de 3, aqui, tem duas, vou fazer essa aqui junto com vocês, essa daqui, 3, 3 de 13 centímetros e meio, essa daqui, 2 de 10 centímetros e meio, esta, 2 também, de 8 centímetros e meio, essa aqui também, 2 de 6 centímetros e meio, essa daqui, 2, esta de, esqueci de colocar, de 4 centímetros e meio, 4 centímetros e meio, essa daqui. Então, vamos lá, ó, nós vamos dobrar assim, ó, ao meio, e nós dobramos de novo, ó, e vamos fazer um corte aqui, até uma altura, uns 3 centímetros, mais ou menos, não precisa ser bem exato, ó, abrimos, e vamos partir ao meio aqui, também, ó, fazemos assim com todas as partes aqui, E agora, nós vamos colar, ó, igual está aqui, ó, nós fazemos assim, ó, E vamos colar. Virar o outro lado aqui, que eu me sinto melhor com esse outro lado. Mas pode ser qualquer um. Cola, ó, colamos todos. Vamos colando, assim. Terminando de colar. Pronto, está colada. Essa aqui é a parte maior. Aqui vai ficar embaixo. Agora, nós vamos... Espetar aqui. Essa aqui é a base da árvore. Vou mostrar pra vocês como que faz. Ó, pega um pedaço de arame. Pode ser no palitinho de churrasco também, que vai dar certo. Ó, e aqui a regi... Torce. Tem que usar um alicate. Tem que usar um alicate. Opa. Vamos lá, trazer ele pro meio. Não precisa ficar igual esse O importante é que a árvore fique em pé Depois de colocar Só pra você ter uma ideia Como que é feita Desse jeito aqui Então eu vou pegar esse Que já tá mais retinho Então nós vamos colocar uma base Antes das peças Aqui tem 8 cm Um pouco menor Só pra ficar aqui No meio Então é só espetar Espetar aqui bem No centro Vamos colocar agora O contrário Contrário Sem apertar Vamos colocando o contrário Vamos lá Vamos lá. Então, todas são feitas do mesmo jeito. Sem apertar, só encosta. Vamos lá. Vamos lá. Listo. Agora, nós vamos colocar o terminal dela aqui. Para cortar esse daqui, é muito simples. Eu peguei um retalhinho aqui, ó. E cortar redondo. Depois eu tirei aqui. E agora, vai fazer assim, colar e colocar. Eu vou pegar esse que já vai ser mais de acordo com o tamanho da árvore. Ó, então, nós vamos colar. Vamos colar ali também. E está feita a nossa árvore. Se você gostou, deixe seu comentário. Riquem no joinha, se inscrevam no nosso canal. E até mais.